Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Gaby Cândido, começando mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar esse vídeo, eu peço desculpa se por acaso minha voz estiver um pouco estranha, que eu tô com tosse, então minha voz ainda não recuperou 100%. Mas de vez em quando a gente dá uma pausa, vai tomar uma aguinha, e assim a gente vai fluir com esse vídeo, tá bom? Esse vídeo vai ser muito legal, porque eu vou compartilhar com vocês algumas lições que eu tirei nesses meses que eu estou morando sozinha. Então, lições, aprendizados e até dicas que você precisa saber se você também quiser ir morar sozinho, tá? Então, se você quiser saber tudo o que eu aprendi, bora pro vídeo! Gente, a primeira lição que com certeza eu tirei na prática foi aqui, tarefas de casa nunca tem fim. Eu achava que era meio clichê quando as pessoas falavam que, ah, eu canso mais em casa do que no trabalho, eu achava que era meio clichê, mas não, gente, casa é uma coisa que não tem fim. Eu posso pegar, assim, um dia, faxinar a minha casa inteira de cima a baixo, no dia seguinte, magicamente, já vai ter poeira, não sei se é a minha casa que suja muito, porque os meus vizinhos estão em obra também, então talvez acabe entrando bastante poeira, mas entra muita poeira, aí no outro dia é louça que tá acumulada na pia, parece que, assim, brota, literalmente brota sujinha de bagunça na minha casa. Então eu descobri que nunca tem fim, eu posso revirar a casa inteira, depois, ah, tem que varrer de novo, no outro dia, ah, mas tem que lavar a louça. Inclusive, eu já vou até deixar aqui de dica pra vocês, não junte louça a partir do momento que você vai morar sozinho, sempre que você puder, lavou, quer dizer, sujou, lavou, sujou, lavou, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Claro que eu tenho, tô tentando, na verdade, colocar isso em prática também, os dias que eu consigo fazer isso, é lindo, porque aí minha casa fica bem mais organizada. Mas, por exemplo, tem dias que eu tô numa correria, gravando vários vídeos ao longo do dia, e eu tenho que aproveitar a luz natural, né, pra eu gravar os vídeos, eu consigo gravar muitos vídeos à noite. Então aí chega no final do dia, tá aquela pilha de louça amontoada, às vezes eu tô cansada, deixa o quê? Para o dia seguinte? E aí, gente, daí é só a ladeira abaixo, então a dica é não acumule louça e entenda que você nunca vai terminar de fazer todas as tarefas domésticas, sempre vai ter que fazer alguma coisa, então também não fica muito pilhado, sabe? Ah, limpou a casa, caiu uma poeirinha? Deixa lá uma poeirinha, depois você limpa de novo. Uma coisa que, de fato, eu aprendi depois que eu fui morar sozinha é a lidar com a minha própria companhia. A partir do momento que você mora sozinho, você não tem aquela companhia ali com você o tempo todo, por exemplo, à noite, pra estar ali conversando, no caso, se você é casada, você tem uma pessoa ali na cama pra você ficar conversando, ou se você tem uma família, aquela sensação de sentar todo mundo na mesa reunido e ficar conversando, contando sobre o seu dia, você não vai ter. Você vai chegar no seu dia, no final do seu dia, na sua casa, e só vai estar você e Deus, você e Deus ali, e é isso que vai ter. Fica um pouco, aguente com isso, entendeu? Então, eu aprendi muito a lidar com a minha própria companhia, a me divertir sozinha, então, igual esse cantinho aqui de leitura, pegar um livro pra ler, assistir uma série que só eu gosto, às vezes aqueles filmes que ninguém mais gosta de assistir, você poder sentar ali sozinha e assistir, você tem que aprender a gostar de você mesma. Então, o amor próprio ali vai ser a sua companhia, a partir do momento que você vai morar sozinho. Tanto que, falando desse meu cantinho, outra coisa que eu descobri depois que eu fui morar sozinha é o prazer de você poder decorar a casa com a sua carinha, do seu jeitinho. Não tem nada, assim, mais satisfatório, depois que eu passei a morar sozinha, que essa parte de poder decorar. Então, por exemplo, eu poder pegar um quadro e colocar aqui. Não vai ter ninguém falando, ah, esse quadro aqui não tá combinando, esse enfeite tá breve, você não vai furar a parede, essas coisas assim, tipo, não. Se eu quero furar a parede, eu vou e furo, se eu quero pôr um quadro, eu vou e coloco. Tem que tá bom pra mim, tá bom pra mim, tá ótimo. Então, é um prazer, assim, que eu tô cada vez gostando mais de inventar coisas pra minha casa, decorar do meu jeitinho, deixar cada vez ela ainda mais com a minha carinha. Então, assim, é um prazer que só quem mora sozinho, de fato, vai entender. Porque nem quem é casado vai ter essa sensação, porque quando você casa, você tem que alinhar os dois jeitos pra pessoa querer concordar com o que você quer decorar também, né? Mas sozinha é só do jeito que você quer e é isso. Mas é claro que nem só de prazeres vive a pessoa que mora sozinha. No meu caso, e também no seu, se você quer ir morar sozinho, você vai descobrir que casa requer muito planejamento, principalmente planejamento, ó, financeiro. Tem que se organizar, gente, não tem como. Se você quer ir morar sozinho, você precisa ter um dinheiro no caixa, você precisa ter uma fonte de renda, você precisa ter um dinheiro ali pra conseguir se sustentar e, principalmente, muito planejamento. Porque não adianta você só falar, mas eu já tô trabalhando, então vou ir morar sozinho. E você não saber administrar o seu dinheiro, sair gastando com um besteira, entendeu? Então, tem que se organizar, tem uma agendinha, um planner, um calendário ali pra você saber quais são as datas que as contas chegam na sua casa, qual que é a data de vencimento de cada conta, pra você conseguir ter tudo ali bem certinho, ter um controle de quanto que você tá gastando. Sim, e ter também, principalmente, gente, uma reserva de emergência. Precisa ter. Porque uma hora você vai ficar doente, uma hora alguma coisa na casa vai quebrar, inevitavelmente, casa é uma coisa que dá trabalho, que dá gasto. Então, uma hora é um chuveiro que queima, é uma pia que quebra, alguma coisa você vai precisar acabar desembolsando dinheiro. Então, vai morar sozinho, já se planeje com essa reserva e com o seu planejamento financeiro. Inclusive, quem tiver curiosidade, eu já fiz um vídeo aqui no canal abrindo todos os meus gastos por mês e como que eu me organizo. Então, quem quiser saber quanto que você gasta morando sozinho, tem um vídeo aqui no canal que eu falei todos os meus gastos e também algumas dicas de como que eu me organizo financeiramente, tá bom? Outra coisa que eu também descobri e passei a ficar bem empilhada depois que eu fui morar sozinha é ter mais cuidado quando eu vou sair de casa. Então, a partir do momento que você fala eu vou ter aquela liberdade, eu vou poder sair sem ter que falar pra ninguém, não sei o que, você precisa ter mais responsabilidade no processo de você sair de casa. Então, por exemplo, eu vou sair de casa, eu já sei que eu tenho que desligar o meu registro do gás pra não acontecer de vai usar gás mas eu não estar em casa pra ver. Registro de água, tomei e feche pra não acontecer de, sei lá, algum cano quebrar na minha casa e vazar enquanto eu não estiver aqui. Fechar todas as janelas, tirar roupas do varal pra não molhar as minhas roupas, trancar a porta de casa e conferir várias vezes se realmente ela está trancada. Então, são coisas assim que você, a partir do momento que você mora sozinha, você tem muita mais preocupação. Porque você sabe que não vai ter uma pessoa ali que vai estar trancando a sua casa e tirando a sua roupa do varal é você por você, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado antes de você sair de casa. E não só quando você sai, por ano, pra pensar agora até quando você está dentro de casa. Sei, você já tem aquela preocupação de fechar bem a porta antes de você ir dormir, trancar, assim, por questões de segurança também. Então, foram coisas que eu passei a ficar meio pilhada depois que eu fui morar sozinha. Ó, gente, só morando sozinha de fato pra eu adquirir esse aprendizado que é o de cozinhar. Ah, sim. Eu já sabia fazer algumas coisas quando eu morava lá no apartamento. Então, sabia fazer um arroz, fazer uma mistura ali, um franguinho grelhado, um ovo frito, um macarrão, que não era dos melhores, mas sabia fazer. Só que depois que eu fui morar sozinha, eu passei a ter que diversificar um pouco mais o meu... Como que chama? O meu cardápio. Então, por exemplo, agora sem fazer frango empanadinho, sem fazer vários tipos de bolo, sem fazer mais comida, entendeu? Então, tipo, eu sempre compro praticamente os mesmos ingredientes na minha compra do mês, só que eu consigo cozinhar eles de formas diferentes. Então, ainda não sou ali, a la masterchef, como um dia, quem sabe, eu possa ser, mas pelo menos eu saio um pouco do basicão, consigo fazer mais algumas coisas, assim, elaboradas na cozinha. então isso é motivo, assim, de muito orgulho pra mim, porque eu sempre tive muita dificuldade na cozinha. E agora, aos pouquinhos, eu sinto que a cada dia eu tô melhorando. Gente, de fato, uma coisa que é incrível ao mesmo tempo, que é a parte de você ter uma liberdade. Claro que a liberdade vem com bastante responsabilidade, mas você saber que você pode fazer as coisas na hora que você bem quer e bem entender fazer. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, o exemplo que eu dei, meu Deus, mas o exemplo que eu falei pra vocês, se eu tô num dia muito corrido e eu não consigo lavar a louça naquele dia, tá tudo bem, não tem ninguém ali reclamando e querendo que eu pare de fazer tudo que eu tô fazendo de trabalho pra ir lavar a louça, entendeu? Eu posso fazer a louça na hora que eu quero, eu posso limpar a minha casa no dia que eu estou disponível a fazer. É claro que, como eu falei, é responsabilidade, né? Você não pode também deixar a sua casa criar bicho, a sua louça, criar larvas, né? Então, você tem que fazer isso em algum momento da sua vida. Mas você faz na hora que é melhor pra você, no seu dia, na hora que você quer. Então, se eu quero dormir no sofá, eu durmo, se eu quero dormir na cama, eu durmo, se eu quero tomar banho e deixar minha toalha pendurada no banheiro, posso deixar? Sei lá, você vai fazendo o que tá bem pra você, porque não tem ninguém ali pra reclamar, entendeu? Então, isso é uma parte muito positiva de por essa linha que, com certeza, você vai gostar disso também. E claro, gente, sem dúvidas, nem uma, um aprendizado muito grande na minha vida depois que eu fui morar sozinha é aprender a confiar ainda mais em Deus. Quando eu recebi a notícia que eu ia morar sozinha, quem já acompanha os outros vídeos, já tem vídeo aqui no canal explicando toda a minha história de como que eu fui morar sozinha, que nunca foi algo muito planejado, nem um desejo que eu tinha muito forte no meu coração. Então, logo que eu fui morar sozinha, eu tinha muito medo. Muito medo de como que eu ia administrar a casa, como que eu ia lidar, com todas as coisas que envolvem uma casa. E aquele medo, será que em algum momento vai me faltar algo? Será que em algum momento eu não vou conseguir segurar as pontas, né? Mas, gente, Deus tem sido maravilhoso na minha vida em cada dia. Nos meus melhores e piores dias, Deus tá ali comigo, segura a minha mão, confirma que nunca deixou faltar nada, gente. Eu vou falar pra vocês, nunca deixou faltar nada na minha mesa, nunca deixou de faltar uma conta pra me pagar. Então, Deus, assim, tá sendo maravilhoso, as coisas estão acontecendo de formas incríveis que eu não consigo nem expressar. O quanto que Deus tem sido incrível na minha vida. Então, eu acho que aquela parte que eu falei de você passa a saber que é só você e Deus, é tudo que você precisa no final. Porque eu tenho a melhor companhia aqui comigo, que é Deus, Ele que cuida de mim, Ele que me sustenta, Ele que me apoia, Ele que não deixa faltar nada na minha casa. Então, a partir do momento que eu começo a ver o quanto que Deus tem sido incrível na minha vida e como que eu posso confiar nele diariamente, tenha sido, assim, a melhor lição que eu já tirei de todos os tempos, assim. As minhas lições até o momento, ainda não faz nem um ano que eu tô morando sozinha, então é bem recente tudo isso, mas já consegui aprender bastante coisa de lição, né? E acredito que posso agregar de alguma forma na sua vida também, caso você já esteja morando sozinho ou pretenda morar sozinho, já me conta aqui no comentário também alguma lição que você já tirou se você já estiver morando sozinho que vai ser muito legal a gente ter essa troca de experiência. Eu amei abrir essas lições pra vocês, um super beijo e até o próximo vlog. Tchau!